Olá amigo pescador, olá inscritos e visitantes do canal, tudo bom com vocês, pescador botelho, o canal boteiro de um fisco, hoje mais uma vez galera, estamos aqui para dar continuidade do nosso trabalho, e já peço desculpa a todos os inscritos aí galera, que certamente podem ter esperado o nosso trabalho, que viu na quinta-feira, não torcemos esse trabalho galera, foi um motivo de saúde, nós estamos voltando aqui galera, hoje nós vamos estar aqui, review de um fisco, que temos recebido recentemente, réplicas da famosa, da campinha do mercado aí, bem antigona, a Yacal Boni, Boni 85, réplicas aqui, feita pela Waterboy, que vocês podem observar que já na minha vida aqui galera, vamos estar apresentando para vocês algumas coisas que temos adquirido aqui, vamos estar falando um pouco do seu trabalho aí, vamos estar mostrando aqui uma por uma, então deixe de inscrever e se inscrever agora, para você virar inscritos mais uma vez, reforçando, deixe o seu like, comente e compartilhe galera, estamos juntos, vamos voltando aqui rapaziada, essas são as réplicas da Boni, que temos adquirido, algumas coisas aqui, aqui, selecionamos oito poses aqui galera, e vou sempre para vocês aqui nesse review, são as riscas da Waterboy, riscas essas, adquiridas no site do Aliexpress, também vou estar deixando o link na descrição, caso vocês queiram adquirir, vou estar deixando aqui, um vídeo bem rápido aqui, finalzinho do review galera, da aba, na plataforma do Aliexpress, onde tem várias cores, vocês podem estar adquirindo aí, valor bem acessível, qualidade, material, top, recomendo, garanto, fizemos algumas alterações, nas nossas, trocamos as garanteias, olha a perfeição dessa isca, E aí galera, essa é a isca, réplica da Boni, 85, essa é da Waterboy, é uma isca galera, que trabalha, omi, com relação zara, este que, com uma isca flutz pirate, que é structure na interface que fiz, uma isca que here, fabricada em material ABS, que es inside, e que a karanteia, criandoBaseando de 2X, número 8, que é trabalho de rica de showcase, é baseado em 2X, número 8, etc. aqui no mínimo um pouco daí sem freio de 50, 40, 50 em diante vai abrir elas por isso que em algumas nossas aqui galera já fizemos as alterações como vocês podem estar observando aí ó estamos usando aqui galera garapé da Proberos número 8, 4x, uma garapé que também super recomendo aí caso você queira estar adquirindo essa garapé também, eu vou deixar o link na descrição essas nós já fizemos alguma alteração, essa na cor osso, olha essa aqui galera, toda o cristal, toda transparente, olha que isso acabamento perfeito, o pitão aqui ó, toda bem trabalhada mesmo, toda com design primeira mesmo essas nós já trocamos as garapé também, em breve, queremos estar trazendo para vocês aí algumas facturas olha essa outra cor galera que show, que isco top essa isca galera, ela é réplica da famosa jacal boni, a jacal boni, boni, como vocês preferirem falar, não dê muita atenção ao nosso inglês não, mas dá para levar uma isca de origem japonesa, uma isca de superfície, circulação rápida, trabalhando ali no zigue-zague no estilo zara, extremamente ativa, podendo também trabalhar galera, com paradas, ou seja, se arremessa da uma, duas, zara, três, quatro, zara, e entra no modo stick, separa a isca, ela vai ficar nessa base aqui galera, ela não vai ficar assim na água, perdiante com o pitão para cima, entrando no modo stick, onde você pode estar trabalhando, dando toque de um, dois, ela vai dar essa afundada aqui galera, ó, na água, aí você dá duas, três recolhidas, ela vem subindo, quase uma meia água, subindo mais uma vez, você dá aquela parada, ela vai ficar com o pitão para cima, assim ó, aquela provocada que você dá, chamando o peixe, show de bola, não é isso que em ABS galera, recomendada para peça de tucunaré, robalo, e muitas outras espécies, creio também aqui na nossa região, e nas demais aí, a extraída não aguenta, esse rato aqui galera, ó, é lento, ó é um rato, ele é considerado até forte, com a isca muito boa, espero que vocês tenham gostado aí, do nosso review vídeo, vou estar deixando o link mais uma vez aí na descrição do vídeo, e desde já, você que não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, e é isso aí galera, eu já quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal, os números vem nos surpreendendo, a cada dia, e não vamos parar não galera, vamos estar projetando aí nossas pescarias, com a diversidade agora maior, pediante as nossas dificuldades de chegar nos pontos de pesca galera, vamos estar trazendo aí, um conteúdo diferente, onde não seja só mostrar o peixe, nós estamos chegando no ponto de pesca, vamos estar apresentando a isca que nós vamos trabalhar no dia, seja ela da mesma marca, em diversas ações, meia-água, superfície, zara, stick, marca x, marca y, tá entendendo? Sempre buscando um equilíbrio ali, tá apresentando mais um material para vocês aí, principalmente você que está começando agora, para buscar um material, uma isca, conjunto aí para iniciar as pescas com isca artificial, vou estar trazendo esse conteúdo para vocês aí também galera, Deus abençoe a todos, show de bola, tamo junto, fui!